Precisamos falar do Sassá, o Sassá Lottelli, aquele mesmo ex-Botafogo, ex-Cruzeiro, enfim, o cara que parece ter se reencontrado no Amazonas Futebol Clube, um clube de apenas 4 anos de existência, fundado em 2019, que já se garantiu na Série D, da Série D pulou para C e da C já está na Série B, vai jogar a Série B do ano que vem e foi o campeão da Série C contra o Brusque. E o Sassá marcou o gol do título, ele não só marcou o gol do título, mas marcou também a maioria dos gols da equipe na campanha histórica, que garantiu o acesso e o título da Série C, e ainda garantiu o acesso para a Série B do ano que vem. O Sassá Lottelli foi o artilheiro da Série C com 18 gols, o segundo jogador que mais marcou gols foi o Ítalo, jogador do Volta Redonda, marcou apenas 11, ou seja, olha a diferença, 7 gols de diferença aí. Lembrando que o Volta Redonda foi eliminado na segunda fase, na fase anterior, então dava apoio de não ter marcado mais uns golzinhos aí. O terceiro foi o Guilherme Gonçalves, né, do Brusque, na hora que ele chegou na final junto com o Sassá. O quarto foi o Eric Samuel, do Ipiranga, marcou 9 gols, assim como o Mário Sérgio do Paysandu e o Tailão do São José. Então tá aí o Sassá para o artilheiro da Série C isoladamente.